E na Célia Noivas é onde você realiza o seu sonho. Célia, há muitos anos aqui em Bauru já? 40 anos. De muita história? De muita história. E muito vestido? E muita roupa. São mais de quantos itens hoje? Nós temos uma loja em média de 5 mil itens. Só de festa, gente, são mais de 400 vestidos. Não tem como sair daqui sem escolher o vestido perfeito. E tem vestido de noiva, tem traje do noivo, traje em pagem, daminha, formatura, 15 anos. O que eu precisar de festa é aqui, Célia. Tudo que você precisar, você vai se vestir, vai ter um baile, vai ter o que precisar, pode vir na Célia Noivas. E Célia, o legal é os tamanhos também, né? Temos a numeração até os 60. E temos acessório também. Tudo. O noivo sair daqui completo. Já tem sapato, a noiva vai precisar de coroa, brinco, tudo você encontra aqui. Vestido, primeiro aluguel, o que ela precisar pode nos procurar. É tudo aqui na Célia Noivas. Vamos passar o endereço, Célia. É a rua Tapajós, número 333, telefone é 3222-5691 e 3212-263. Lembrando você que a Célia Noivas é pertinho do Shopping Boulevard. Vem pra cá. Às ordens.